O sonho ao vivo e a cores, todos os dias, às 3 horas da tarde, diz assim, sonhei que... Não, é aqui. Sonhei que a minha tia rica me entregava um bebê recém-nascido, enrolado na toalha verde, igual do hospital. Porém, não era meu. No mesmo sonho, eu saí do emprego e recebia 24 mil reais de acerto. Tem mais algum detalhe? Bem, sonhar recebendo um bebê recém-nascido, geralmente é um bebê de peito, é sentimento, ou situação boa. O bebê estava bem? Se o bebê estava bem, então, era algo bom. E pode ser o quê, pastor? É uma situação boa. Só não é boa se o bebê estiver morto, doente ou com algum problema. Bebê desse tipo aí, geralmente é sentimento. Geralmente, bebê de peito é sentimento, mas pode ser também uma nova oportunidade, um novo tempo. Então, está mais para novo tempo. Ou seja, te entregava um bebê novo, recém-nascido, enrolado numa toalha verde. Também a cor da toalha é uma cor boa. Então, possivelmente, é uma coisa genética. A genética vai te entregar, pode ser sua tia, pode ser seu irmão, pode ser a genética. Uma situação boa. E a situação boa é o bebê. É uma nova situação, um novo tempo. Porém, o bebê não era seu. Aí você via que o bebê não era seu. Aí, no mesmo sonho, você sonhou que saía do emprego e recebia 24 mil reais de acerto. É. Você via o dinheiro. Né? É. O sonho é cheio de detalhes, né? Mas a característica principal do sonho é esse bebê que você recebia da sua tia. Minha tia estava toda sorridente. Sim, o bebê estava bem. Como se tivesse acabado de sair da barriga. Pronto, é uma nova situação, uma nova vida. Aí, onde é que se encaixa essa questão do emprego, você saindo do emprego? Hã? 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 Deixa eu ver aqui. O bebê estava nu, igual acabou de sair da barriga da mãe. Eu vi o dinheiro, apenas o valor... Eu não vi o dinheiro, apenas o valor na folha do pagamento. Está ligado mais à dádiva, né? Então, esse sonho é bom. Esse sonho é bom significa uma dádiva que a natureza vai te proporcionar um novo tempo. Ligado à vida financeira, né? É. Porque está ligado ao trabalho, né? Então, bebê, mesmo que não seja seu, mas ela te deu. Então, é algo bom. Uma oportunidade boa. Fique atento para identificar oportunidades boas na sua vida. Bebê, recém-nascido, novo tempo, nova oportunidade. Onde é que está na Briba? Está na Bíblia, no livro do Apocalipse. A mulher que tem o bebê. E o demônio, o dragão, perseguia ela. Então, ter bebê é um novo tempo. É um novo tempo de vida. É. Ok? Tem alguma pergunta a fazer? Ou algum comentário sobre o assunto? Aí a gente muda de assunto. Todos os dias, às três horas, estamos aqui. Temos mais de 10 mil vídeos para você. Para você achar os vídeos, é fácil. É só você colocar o tema, que quer saber. Espaço, joiço de Assis. Aí o próprio site mostra todos os vídeos que eu falo sobre aquele assunto. É. Ok? Ah. Põe isso aí. O senhor acha que o fato da minha tia rica ter algo a ver sobre a vida financeira? Não é nem pelo fato da sua tia rica. É porque o sonho se emenda com o seu trabalho e você recebendo 24 mil reais. tantos mil reais, né? Então, não é nem tanto pela vida rica dela. Mas também poderia ir por esse caminho. Mas o caminho que eu usei foi a questão do trabalho, emprego, a vida financeira. É. E essa tia sua aí pode ser ela no mundo espiritual, te favorecendo, que a gente faz isso direto no mundo espiritual. Um favorece um, desfavorece o outro, né? E pode ser a hereditariedade, a geneca. A geneca. Tá? Ok? Então vamos para o próximo sonho. Qualquer coisa estou aqui para tirar sua dúvida, tá?